Reduzir a equação da elipse e determinar as coordenadas do centro, vértices e focos, os comprimentos dos eixos maior e menor e sua excentricidade. Vem pra cá, galera! Bem, pessoal, nós temos aqui uma equação de uma elipse, só que ela está de uma forma geral. É diferente, pessoal, de uma equação reduzida. Somente na equação reduzida que dá para retirar nossos componentes para a gente resolver nossa questão. Dá para tirar nossos centros, dá para tirar nosso A, nosso B e nosso C. Beleza? Então, o que nós temos que fazer? Transformar esta equação em equação reduzida. É o que ele pede, reduzir a equação. Então, galera, eu vou mostrar para vocês uma técnica que é de completar quadrados. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho meu x ao quadrado, vou fazer o seguinte, x ao quadrado, vou trazer esse meu menos x para o próximo dele, e vai ficar menos 6x aqui. Vou colocar o mais 4y ao quadrado, mais 16y, mais 21, isso aqui é igual a zero. Ok. Então, o que é que consiste de completar quadrados? É acrescentar valores, né, em um polinômiozinho qualquer, né, no caso aqui de dois termos, e transformar ele em quadrado perfeito. Observe o que eu vou fazer, ó, vou pegar meu x ao quadrado, menos 6x, e vou acrescentar aqui, mais 9. Mais 9. Pronto. Agora, exatamente agora, nós deixamos de ter apenas um, né, esses dois termos aqui, ó, x ao quadrado, menos 6x, e agora nós temos esses três termos aqui, que coincidentemente é um quadrado perfeito. Por quê? Porque eu acrescentei esse 9, e tornei ele, né, um quadrado perfeito. Tudo bem, galera? E como é que eu fiz isso, ó, galera? Ó, é só você pegar aqui esse segundo termo, 6, né, menos 6, dividido por 2, vai dar 3, e eleva ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Exatamente o termo, o valor do termo, que nós temos que acrescentar. Tudo bem? Agora, o que é que eu vou fazer, ó, eu vou pegar aqui os que mais, 4y ao quadrado, mais 16y, e vou pegar esse 21 aqui, e vou desmembrar ele da seguinte forma, da melhor maneira possível. Como? Vou pegar isso aqui, a mesma coisa, né, de 21, e 16 mais 5. 16 mais 5, é exatamente 21. Então, não alterei nada na nossa expressão. Agora, pessoal, eu queria que vocês entendessem o seguinte, como eu acrescentei 9, neste lado direito da nossa equação, eu tenho que acrescentar 9 também no outro lado da equação, porque senão a equação fica desequilibrada. Então, para ela continuar equilibrada, eu tenho que colocar aqui o 9 deste lado também. Beleza? Porque se você cortar aqui, ó, a mesma coisa. Tudo bem? Não acrescentei, se eu acrescentei de um lado, eu tenho que acrescentei do outro. Isso aqui trata de uma equação, né, galera? Então, tem que estar equalizado aqui. Beleza? Então, nós temos aqui, que eu já posso colocar aqui como quadrado perfeito. Que quadrado perfeito é esse, galera? É o x menos 3 ao quadrado. Então, eu já posso colocar aqui, ó, x menos 3 ao quadrado. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 4 em evidência e vou fazer aqui, ó, né, transformar em distributiva. Ou seja, vai ficar 4 que multiplica y ao quadrado mais 4y mais 4. Beleza? Agora, mais 5. Isso aqui é igual a 9. O que aconteceu? Aconteceu que isso aqui também, pessoal, ó, é também um quadrado perfeito. Beleza? Então, agora, vamos aqui desenvolver nossa equação. Vai ficar, ó, x menos 3 ao quadrado mais 4 que multiplica isso aqui, galera. Esse quadrado perfeito aqui é o y mais 2 ao quadrado. Então, vai ficar aí y mais 2 ao quadrado. Igual a quanto? Eu vou passar meu 5 para o outro lado. Igual a 9 menos 5. Portanto, eu tenho aqui o seguinte, ó, x menos 3 ao quadrado mais 4 que multiplica y mais 2 ao quadrado. isso aqui vai ser 9 menos 5 vai dar 4. Beleza, pessoal? Então, está se aproximando aqui da nossa equação reduzida. A única diferença aqui, ó, é porque aqui está 4. Então, não é equação reduzida depois da igualdade tem que ter 1. Então, o que é que nós temos que fazer? Exatamente. Vamos aqui, ó, dividir todo mundo por 4. Né? Para transformar isso aqui em equação reduzida completa. Então, vai ficar, ó, x menos 3 ao quadrado agora está dividido por 4 mais 4 dividido por 4 dá 1. Então, vai ficar apenas o y mais 2 ao quadrado aqui. Então, esse 4 dividido por 4 vai dar 1. Ok. Agora, finalizamos, pessoal, nossa transformação de equação geral para equação reduzida. Esta é a nossa equação. e daqui poderemos extrair todos os nossos dados para a gente aqui encontrar aqui as respostas do nosso problema. A primeira coisa que uma equação reduzida nos dá é o centro. Você olha para a equação e você já encontra o centro. Qual o centro aqui, galera? O centro aqui da nossa equação. Nós temos o centro que é 3 e menos 2, né? Porque isso aqui é minha cor de y menos menos 2. ou seja, então menos 2 aqui. Este aqui é o nosso centro. Agora, vamos para o nosso segundo passo. Qual o segundo passo? Encontrar o nosso a, o nosso b, o nosso c. Então, vamos para cá. Nós sabemos que nossa elipse está nesta posição aqui, né, galera? Deitadinha. Então, isso quer dizer que o nosso a ao quadrado é exatamente este 4. Então, aqui, o nosso a vai ser igual a raiz quadrada aqui de 4 que é igual a 2. Beleza? Então, nós encontramos o nosso a aqui. Beleza? E de cara, pessoal, a gente já pode encontrar aqui, ó, o comprimento do eixo maior. Não é isso? Porque esse a aqui, ó, está no nosso eixo maior, né? Então, o comprimento do nosso eixo maior vai ser o quê, ó? Nosso eixo maior vai ser igual a quanto? Duas vezes, né? Porque o eixo maior é 2a. Então, é 2 vezes 2 que é igual a 4. Beleza? Nós encontramos aqui o nosso eixo maior. Tudo bem? Agora, eu vou encontrar o nosso b. O nosso b é um quadrado aqui, ó. Vai ser igual a quanto? A 1. Porque aqui nós temos 1. Vai ser igual a 1. Então, o nosso b vai ser igual a raiz quadrada aqui de 1 que é igual a 1. Beleza? Nós encontramos aqui o nosso b que é igual a 1. Tudo bem? E podemos encontrar também o nosso comprimento do nosso eixo menor, né? Nosso eixo menorzinho aqui é 2 vezes b. 2 vezes 1 é igual a 2. Beleza? Então, nós temos aí já o nosso eixo menor do comprimento. Tudo bem? Agora, nós vamos encontrar o nosso c pela nossa relação pitagórica, né? Pessoal, nós já estudamos tudo isso aqui nos nossos vídeos anteriores. Sugiro que vocês dêem uma olhadinha lá na nossa playlist para vocês verificarem direitinho isso aqui. Beleza? Nossa relação pitagórica que é a ao quadrado que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O nosso a ao quadrado aqui nós temos que é igual a 4. O nosso b ao quadrado também nós temos que é igual a 1 mais c ao quadrado. Então, galera, o nosso c vai ser raiz quadrada de quanto? Raiz quadrada de 3, né? Porque 4 menos 1 dá 3. Está ao quadrado, né? Então, fica a raiz quadrada de 3. Então, beleza. Nossa c raiz quadrada de 3 aqui. Então, encontramos o nosso c. Isso é importante para a gente encontrar os nossos focos, não é beleza? Agora, pessoal, nós vamos passar aqui para os nossos versos. Quais são os nossos versos? Nossos versos são os versos A1, A1 aqui, o nosso versos A2, o nosso versos C, B1, e o nosso versos B2. Esses são os nossos versos que nós vamos encontrar. Né? Quais são as coordenadas aqui do nosso versos A1, pessoal? Ela está deitadinha aqui. Nós já estudamos, né? Direitinho. Porque o que acontece, pessoal? Nós vamos encontrar aqui as nossas coordenadas sem precisar desenhar a nossa elipse. Né? Nós temos aqui, nós já estudamos, né? Quais são essas coordenadas aqui. Beleza? E nós sabemos, nós estudamos como. Estudamos, aprendemos o quê? Aprendemos que nossa coordenada A1, quando a nossa elipse está assim, deitadinha, é o quê? X0 menos AY0. Não é isso? Então, nossa coordenada A1 aqui vai ser igual a quanto, galera? X0. O ponto é o nosso X0? 3. menos A. Quanto é o nosso A? 2. 3 menos 2 vai dar 1. Então, é 1 aqui. E Y0, que é menos 2. Menos 2. Pronto. Essa é a nossa coordenada de A1. Beleza? Nosso vértice A1. Agora, vamos aqui para a nossa coordenada de A2, que é X0 mais AY0. Então, nossa coordenada de A2 aqui vai ser X0, que é 3, mais A, que é 2. Então, vai ser A3 mais 2, dá 5. Beleza? E Y0, que é menos 2 aqui. Agora, nós vamos para a nossa coordenada de B1. No B1, galera, qual é a nossa coordenada? Nós estudamos o quê? Que vai ser X0, Y0 mais B. Não é verdade? Então, a nossa coordenada de B1 aqui vai ser o quê? X0, que é igual a quanto? Que é igual a 3. E Y0 mais B. Beleza? Y0 mais B vai ser Y0, que é 3. E B, que é 1. 3 mais 1, 4. Beleza? Então, é 4 aqui. E o nosso B2 vai ser X0, Y0 menos B. Então, o nosso B2 vai ser o quê? X0, que é 3. Y0, que é menos 2. Menos 2, que é menos 4. Só fazendo a correção, nesse B1 é Y0 mais B. Ou seja, o Y0 aqui é menos 2. E B é 2. Ou seja, vai ficar 2 menos 2. Então, aqui é 0. Beleza, pessoal? Só fazendo a correção, a breve correção aí. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos encontrar os nossos focos. Os nossos focos F1, né? E o nosso foco F2. Beleza? O nosso foco F1, pessoal, nós estudamos, que é X0 menos C. E Y0, beleza? Então, o nosso foco F1, X0, que é 3, menos C. O C é raiz de 3. Então, fica 3 menos raiz de 3. E o quê, galera? E Y0. Y0 é menos 2. Então, menos 2. Tudo bem? Então, o nosso foco F2 é X0 mais C. E Y0 aqui. Beleza? Então, o nosso F2, galera, vai ser o quê? Vai ser X0, que é 3. Mais C, que é raiz de 3. E Y0, que é menos 2. Beleza, pessoal? Então, nós encontramos aqui, ó. Né? Todos os versos aqui. E os nossos focos. Beleza? Agora, falta o quê? Falta a nossa excentricidade. Que é dada por C sobre A. Beleza? Então, a nossa excentricidade aqui é C, que é raiz de 3. E o A, né? O nosso A, que é igual a exatamente aqui 2. Então, é raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Muito obrigado, Eri. E até a próxima.